Música Estamos aqui entregando o baixo assinado ao presidente do conselho, a ideia aqui da luta das regiões que coletaram o baixo assinado e estamos aqui cobrando melhores condições de saúde na cidade de Campinas Foi um trabalho sofrido, mas eu acho que valeu a pena e se precisar a gente vai fazer tudo no amorinho Com certeza Queria ressaltar que esse trabalho não se trata de nenhuma retaliação Como o prefeito andou dizendo na imprensa local de que havia uma retaliação contra o governo Quem hoje for nas unidades de saúde vai saber que isso não é retaliação A quantia de medicamento que falta hoje e dizer que isso é normal, bom, então eu não sei o que é normal Então não tem nada de retaliação nisso O que tem é um caos instaurado na saúde de Campinas A saúde está na UTI, gente E nós precisamos acordar, nós precisamos levantar, nós precisamos ir para a rua Ou agora ou nunca Porque se não, para o ano que vem, o que a gente espera? Então, eu queria chamar a atenção de todos nós nessa parte aí Vamos, que se não o sul vai embora e nós vamos ficar aí Música Nós estamos aqui hoje apresentando o resultado de um trabalho bastante intenso Que foi desenvolvido pela Comissão de Fortalecimento dos Conselhos Locais Mas com parceria com os movimentos sociais dessa cidade Com as igrejas, com o comércio, com os sindicatos Foi um trabalho de coletar assinaturas num abaixo-assinado Que está sendo levado hoje ao senhor prefeito E que pede para suspender os cortes que estão ocorrendo na área da saúde do município Esses cortes estão levando ao colapso da rede municipal de saúde Com falta de pessoal, falta de medicamentos Com a não renovação de contratos Com cortes nos contratos com hospitais importantes Que vão acarretar a diminuição do atendimento na nossa rede Nós coletamos com esse trabalho que foi desenvolvido em toda a cidade de Campinas 25.800 assinaturas E é isso que nós estamos entregando ao prefeito hoje Dizendo que nós exigimos o fim dos cortes na área da saúde Música Junto com o Movimento Popular de Saúde Pedindo basta Queremos remédios nos centros de saúde Queremos médico Queremos um atendimento de qualidade Onde já se viu uma cidade Uma metrópole Que é a Campinas Com essa precariedade Que é a saúde Aqui em Campinas Música Campinas já foi referência em saúde mental E hoje tem uma desmonte total de Campinas O governo quer tirar quase um milhão de reais na saúde Quer dar poucos medicamentos Uma dignidade de ter um direito à saúde profissional Querem tirar também o passe O passe O passe, não, desculpa A refeição Reduzir as refeições dos CAPs De 45 para 20 Como é que vai ser esse deslocamento? Quem vai ficar no leito à noite? Como é que fica a preocupação da alimentação? Então eu estou vindo hoje aqui Entregando o baixo assinado para esse governo aí Que não está fazendo nada, infelizmente A importância desse ato aqui na frente da Prefeitura É entregar um abaixo assinado com mais de 30 mil assinaturas Denunciando o caos que a saúde está vivendo na cidade de Campinas A Prefeitura fez uma campanha mentirosa no processo eleitoral Dizendo que a cidade não tinha problemas Não estava em crise Está faltando médico, está faltando remédio Está faltando medicação para a pessoa cardíaca Está faltando até gás Então isso demonstra claramente Que a prioridade da administração Jonas Não é a saúde Não é o povo de Campinas Ele está cortando todos os convênios A gente recebeu a notícia agora de um corte de 600 mil por mês No convênio com o Cândido Corte na maternidade Corte na PUC E um sucateamento completo dos serviços próprios Como o Mário Gat e os postos de saúde Agora, esse momento hoje aqui é muito importante Porque é a demonstração de que a população não está passiva Tem um abaixo assinado com nada mais do que 26 mil assinaturas Que vai ser protocolado agora daqui a pouco 26 mil pessoas se manifestaram através disso E eu tenho certeza que se chegasse para 100 mil Seriam 100 mil assinaturas Porque a população está sendo muito agredida Pela irresponsabilidade e descompromisso desse prefeito Nós estamos aqui somando nessa luta Junto com os trabalhadores da saúde Junto com a população, com os usuários Para que a gente possa fazer com que A Prefeitura de Campinas Retome de volta para os trabalhadores O entreguismo que foi feito com a saúde da cidade Por uma saúde de qualidade Uma saúde que dê condições da população Ter um acolhimento E ter a sua vida cuidada Com mais carinho Com mais responsabilidade Por parte do município A saúde de Campinas está em um verdadeiro desmonte Como exemplo eu vou dar a situação do laboratório Sou conselheiro, representante e usuário no laboratório E o que aconteceu nos últimos 40 dias? Foi duas ou três recomendação Encaminhada pelo laboratório Sobre corte de atendimento nos exames do laboratório Eu pergunto Como pode Eu que estou saindo e estou indo na unidade Levar os meus exames Eu chegar lá e parar Com um documento, com um papel na porta Dizer que os exames não podem ser feitos Estou aqui em apoio ao ato organizado pelo Conselho Municipal de Saúde O Movimento Popular de Saúde da cidade de Campinas Para denunciar o desmonte da saúde pública na cidade E o desrespeito do governo com a população A população que sofre cotidianamente com a falta de médicos Falta de profissionais Falta de remédios E que é ela que mais sofre Mas que quem também precisa reagir Para denunciar essa situação de desmonte Porque o governo acaba desmontando E depois entrega aos interesses da iniciativa privada O que está acontecendo É que não tem dinheiro para a saúde E cortam medicamento Cortam cirurgias Cortam internações Cortam os exames A população está cansada A população não aguenta mais Então nós precisamos De unir o povo Mas nós também precisamos Que este prefeito Que foi reeleito Que prometeu para a população Que ele ia fazer Que ele faça Que ele cumpra com o povo Aquilo que ele prometeu Saúde, saúde Não é mercadoria Saúde, saúde Não é mercadoria O que o Jonas está fazendo Com a saúde pública Na cidade de Campinas Talvez não seja uma boa pergunta Porque em duas palavras Dá para responder Ou apenas uma Dá para responder É nada Nada Porque corta investimentos Na saúde pública Precariza o serviço Tem restrições de acesso Em vários serviços E é por isso Que o Conselho Municipal de Saúde Inconformado Com a forma De fazer a gestão pública Na saúde Coletou Quase 26 mil assinaturas De moradores de Campinas Protestando Contra o estado Das coisas Nós queremos sim Uma saúde pública De qualidade E que atenda A todos os moradores De Campinas E é contra esse forte Que nós entregamos Essas 26 mil assinaturas E é um prazer